E aí E aí E aí E aí E aí Por isso conto convosco até lá durante esta série e quando começar a outra ainda mais porque promete ser épico, amigos. Entretanto, vamos começar no último episódio. Não sei se vocês se lembram, o que derrotou o Bray Wyatt naquele combate Steel Cage megalítico muito bacana. Se vocês não viram, passem e vejam o episódio anterior. Estão de certeza do lado direito apressos os episódios anteriores. Passem e vejam o episódio da Steel Cage Match que foi muito épico. Vitória suada, suada. O Steel's neste momento está muito forte. É difícil os adversários fazerem frente à minha persona. Mas pronto. O combate sim mais difícil, o que eu achei. Foi contra o Rey Mysterio. Acabámos por conseguir a vitória, mas foi um combate bem mais difícil do que o próprio combate Steel Cage. Vamos ver o que é que segue, amigos. Neste momento estamos no lado face, outra vez. Estamos do lado do bem. Por isso os combates devem ser com outros adversários. Aí está. Um match com o Cesaro. Um dark match contra o Del Rio. Vamos lutar contra o Cesaro. Não me lembro do último combate fixe contra este homem. Aí está. E temos novidade, amigos. O novo manager. Ele propôs ser o manager do Steel. O seu aceitou. Ricardo Rodrigues. Vocês também o aconselharam. Vamos ver o que é que este manager de smoking tem para dizer à gente. Não sei. Há outras opções, amigos. Eu depois podo lhes mostrar as outras opções. Não são muitas para o manager, mas também pouco importa. Pouco importa. O que interessa. Quer dizer, houve já vitórias. Houve vários combates. Vários. Alguns combates. Em que o treinador, o manager, deu-nos uma grande ajuda e evitou que nós perdêssemos o combate. Mas pronto. Esperemos que não seja preciso. Contra Césaro. Enfaz o TX. Aí está. Seals Nation. A entrar. O próximo contato está preparado por um gol. Fazendo o caminho para o rio. Accompanyado por Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues. Portugal. O TX Styles. Ele aparece lá atrás e agora vai aparecer aqui no ringue, né? Muitos de vocês já disseram, isso tem a ver com a falha da minha intro. Ele agora já está aqui. Eu sei que vocês repararam, já me disseram, isto tem duas ou três intros. Mas não tem a ver com o próprio jogo, mas... Tem a ver é com o Seals a fazer a intro, que... Um não reparou nesse processo, não combina um com o outro. E eu é que devia ter alterado. Mas agora já não vou alterar até o fim desta 2K15. Vamos ficar por aqui nesta intro do Seals Lula. 2K16. Esperemos sim fazer uma cena mais beleza. E se aproximando do ringue, Forwillen, de Luzern, Switzerland. Agora, residing nos Estados Unidos, weighing 232 pounds, Cisaro. Cisaro, King of Swing. Aí está ele. Deve ser um combate acessível, amigos. Um combate, mais um combate para... Cisaro, um combate para marcar ponto, estou assim dizendo. Bom, está a dormida? Está a dormida? Sim, quem nunca pode esquecer de Cisaro levantando o Big Show e botando-o no topo? Vamos, vamos, vamos. Que um golpe de força foi. Bom, vai chegar primeiro. Vamos, vamos. Vamos buscar o próximo. E leva mais um, não? É, leva mais um. Agora já não te aguenta, já não te aguenta, já não te aguenta. Isso, os bem jogaram. Bem jogado. Vamos terminar nesta situação. Vamos terminar nesta situação. Reversão! Olha se fosse. Cisaro está mostrando seu quadro. Olha no laudito. Olha no laudito. Ei, ele boteu. Olha no laudito. Encontre-se. Isto é uma espécie de força. Oh, de onde? Um chão. Eu tenho uma cena para ti, para a cabeça. Estás com gosto de cabeça? Toma, me na boca. Boa movimento! Aqui, levanta, que tens um bom cabelo para baixo de prada. Oh, o pão se conecta. Este movimento vai cair o vinho. Ele está colocando os dedos de bom uso. Cesaro se conecta. Este Cesaro tem a resposta para todos os movimentos do bolo. Não tem necessidade do tempo. Oh, meu Deus. Olha o Ricardo Rodrigues. Está da frente, Sorávez. Já não te posso ver, Sorávez. É isso. Bem jogado, Cils. Bem jogado, Cils. Aí, é melhor. Tens força para isto tudo. Vamos experimentar aqui uma cena. Acho que vocês disseram o que posso fazer. Oh, meu Deus. Eu vou lhe dar. Vocês vão passar da cabeça. Oh, meu Deus, Cils. Oh, meu Deus, Cils. Oh, meu Deus, Cils. Isso. Pum! É a KO. Oh, meu Deus. Acabei com ele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Já sei que eu. Já sei que eu. O futuro. Ele acha que ele tem o que tem. 2, 3... A KO. Vocês não viram o mesmo? Que eu, foi? Haha. Winner by way of pinfall. Vai chegar. E aqui são os highlighters do Rio de Janeiro. Mandei-o ao ar! RKO! O que é isto? Super RKO! Agora, hashtag Super RKO! Vocês curtiram! Oh meu Deus! O que é que é isto? Como é que mandas um tipo como o César ou ao ar? És maluco! Meu Deus! Ao lutar assim é muito complicado. É muito complicado arranjar adversários para a gente. Aqui é o seu vencedor. O Tia Stiles. Uma vitória emocional aqui. Oh meu Deus! O que é isso? Bacana amigos. Começámos com o pé direito. E com uma novidade. Nunca tinha feito este truque. E a coisa... Corrou bem. Corrou bem. Vamos ver o que é que segue. Novo combate. Um... Conversa. Dizer que não tem nada para a gente. Eles ainda não meteram à prova. Ainda não chegámos à parte. Da luta pelo título. Da luta pelo título da WWE. Mas está para breve amigos. Está para breve. Daqui a quê? Três, quatro episódios. Não sei. Espero que ainda neste mês de Setembro. Porque no mês de Outubro temos dois K-16 a sair né? Randy Orton defendeu o título da WWE Championship against Roman Reigns at Survivor Series. Mas porquê que eles não metem a mil lutadas? Acho que eles já não defendem nada. Oh meu Deus. Senão estão lá mais de aplique nenhum. Agora vou chegar contra quem? Contra o Marela. Ou contra o Goldust. Vamos ao Goldust. Oh meu Deus. Sem combates para cumprir calendário né amigos. É assim. Eu podia lhes dar cadeiradas. Perderam o combate de propósito. Iam aparecer combates diferentes. Por um lado. Se eu fizer aqui uma tragédia de vitórias, 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 vitórias. Talhar o WWE, o título, me parece mais cheio. Não sei. É sempre possível. Eles nunca sabem o que é que a história eles fizeram. Curt Productions. E aproximando o ringue. Pro Hollywood, California. Weighing 244 lbs. Goldust. 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 Mania com este cara. Não é? É este o Stardust. Também são irmãos né amigos? Acho que eles são irmãos. Irmãos ou primos ou... What am? Começa já assim comigo. Este tem uma coisa especial para ele amigos. Neste episódio. Neste combate. Tem aqui uma coisa especial para ele. Lucas vai usar todos os tricks do livro. Para tentar entrar na sua cabeça. Oh meu Deus. Espeço muito disso aqui hoje. Ele reduceu. Active. Espeço muito do u Grosso. Desde a bunda. Este não é um jogo de notificação. Seja lá. Oh, está no último de minuto. Sobretudo. Assis. Eu vou só tratar aqui da mesa dos comentadores. Sai daí, velhote. Mas isto acabou-se agora para o bom senso. Já não há mais comentadores para ninguém. Luísão para o chão. Esta também vai. E a do meio também sai. Bora. Oh, oh my god. O que vai acontecer aqui? Ele está com medo. 6. Back to the line. Não tenho problemas nenhum. Qual é o teu problema? Ai, se olhar certo. Oh, meu Deus. No final do tie-up. Quem vai pegar a mão na frente? Oh, o elbow conecta. Você ouve como a lega conecta? Sai daqui. Sai daqui. Chor isso, meu. Chor isso, meu. Chor isso, meu. Chor isso, meu. Big kick echoing ao redor da arena. Vai me agarrar outra vez. Muito ele gosta muito de empurrar. Ai, que gajos que gostam... Têm esta mania de empurrar voe, meu. Estão sempre empurrados. Oh, e sério? Oh, que necessidade. Oh, meu Deus. A mão de seus. Não deixe este gol de a start, meu. Ai, ele dá um big boots. Beleza, bem colocado o kick nas costas. Agora toma. Drop kick. E lá ele vai. Isso. Olha cá. Isso. Agora, baixas-te. Baixas-te. Por cima. Por cima outra vez. Pumba. Pumba. A sério? Você está muito daninho, meu. Olha o Rodrigues. Rodrigues já está a tratar dele. Pumba. Vai pescar. Parece a força. Dá-lhe, Rodrigues. Dá-lhe, dá-lhe. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, toma lá disto. Signaturezinha. Mavecans. Ah, estás à rasca das costas. Então, peraí que eu tenho uma cena para ti. Peraí que eu tenho uma cena para ti. Olha. Olha. Olha cá, para dentro. Oh, não. Vai lá para fora. Oh, Silvio. A sério que vais lhe dar outra vez assim? Uh, está um pouco perigoso. Pumba. Vai pescar. Resultos incríveis. O que faz um homem até mesmo querer tomar um pumba como esse? Eu tenho que esperar. Estou com medo da altura. Isso. Agora toma. Oh, meu Deus. Vai lá para cima do... Ei, está ok. Olha aí. Não desarrumes a mesa. Toma. Manda a boca para adormeceres. Olha aqui, Zé. Curtam. Para quem ainda não viu. Oh, meu Deus. Momentos. Oh, meu Deus. Que épico. Que épico. Eu estou me dando de uma maneira. Querem ver. Como é que é? Tu, para dentro do ringue. Estás a dormir. Não está na hora de dormir, meu. Não está na hora de dormir. Não está na hora de dormir. Que fantástica extensão naquela perna. Estás à rasca das pernas. Ha ha. Bora. Acorda, meu. Já estás todo vermelhão. Preciso da Signature. Preciso da Signature. Preciso da Signature. Vou fazer aqui um Spine Busterzinho. Uh, isso a fosse. Sério? Como é que ele ainda consegue... Oh, meu Deus. Seu Spine Buster. Ah, está na hora de dormir. Temos uma coisa de acertar. Um Spine Buster. Um Spine Buster. Ah, estou a fazer cena do Kane. Estas cenas não me dei. Estas cenas não me dão. 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 Estas cenas são de acertar. Ah, não é para aí, Celso. Não é para aí, mas não interessa. Agora também leva-se. Vai levar este assim, olha. Pau! Boca! Vem buscar. Bem jogado. Aí, já talvez é cansado. E os caras já vão matar aí, meu. Não sei bem que os caras não... Oh, não! Oh, meu Deus. Isso foi um manoeuvro incrível risco para o exterior. Tua lá para dentro. Lá para dentro. Toma. Vai levar outra. Olha aqui. Pau! Bem jogado, Celso. Bem jogado, Celso. Bora. Levanta, 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 levanta. Vamos acabar com isto já. Vamos acabar com isto que este caras já me está a levar há muito tempo. Oh, meu Deus. Não é para os cantos, Celso. Não importa isto. Olha, meu Deus. E se eu fosse? Oh, meu Deus. E agora vai-me mandar ele para o canto. Oh, lá está. Oh, meu Deus. Está a dar oportunidade. Estão a dar oportunidade. Isso, bem jogado. Isso. Uh-oh, olha isto. Oh, meu Deus. Não era bem isto que eu queria, Celso. Não era bem isto que eu queria. Não era bem isto que eu queria, mas vai dar para o que eu quero. Bora. Vamos acabar com ele. 1, 2, 3. Sim. O vencedor ao caminho do Pinball. Vai chegar. Mais uma vitória. Hoje fiz o Super-Rio, mas fiz no primeiro combate. É fico. Uma na boca. Está aqui o replay. Red Mox Big Moments. Eles vão mandar-se lá da situação para cima deles. Temos um par de highlight aqui. Vamos começar. Aqui está o seu vencedor. O estilo Tia. Oh, yeah. Apeitinho, amigos. Mais um grande episódio. Eu não sei. Eu acho que é inevitável. Eu acho que todos os episódios, todos os combates da Vali tem sido épicos. Este 2K15 foi um jogo muito bom. É um jogo muito bom. E esperemos que o 2K16 seja tão bom e ainda melhor, claro. Ou ainda melhor. O estilo Tia. Eu preciso ser o Manage porque você não é um Heal. Eu só Manage Superstars. Olha, passei a Heal outra vez. Por quê? Quando eu não fiz nada. Podem explicar, amigos. Ou se for por eu mandar-me lá de cima do canto para cima dele para cima da mesa. Ou poderá ser a escolha dos combates. Eu ter escolhido o Golda se não ter escolhido o outro. Bem, mas agora estamos no Heal. Por isso podem aparecer outras situações de combates para o próximo episódio. Por isso não percas, amigos. Porque vai ser épico. Já sabes. Domingo às dez e meia da manhã vamos ter outro episódio épico do WWE. E conto contigo para mais um fantástico episódio. Ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui.